O que você sabe fazer é ele O negócio que ele falou nela Aaaaaaaah Só sabe fazer Ele que sabe Oi gente Vocês estão vendo como está o cenário Como está a bagunça Vocês estão vendo como está o cenário Como está a bagunça ainda Mas já está organizando Vai ficar top nosso escritório Vamos ver tudo direitinho Não fique ansioso A gente vai fazer um vídeo hoje Que é reagindo A um vídeo de um amigo meu Que é online Inclusive ele era amigo de amanhã Eu nem sabia Ele aparecia direto no meu folho do tiktok E eu falei Nossa esse cara gente boa Eu achei muito engraçado o vídeo dele no tiktok Inclusive siga o webline Nem sabia que era amigo de amanhã Hoje a gente vai mostrar Vai reagir ao vídeo dele aqui Tá bom? O vídeo dele no youtube O título do vídeo Bota aí É a diferença de morar em bairro rica e bairro pobre Vamos ver o que tem nesse vídeo Bora velho Vai reagir aqui Se é verdade mesmo Bora começar Então se tu gostar desse vídeo Vem cá Deixa teu like aqui Ajuda a gente Tá bom? Deixa teu like Se inscreve aqui no nosso canal Bora reagir aqui ao vídeo do like Bora lá velho Solta Eu morava na perfeita Morava no Valo Velho E agora estou morando no Lumbi Negócio sem graça do caramba É bom Posso reclamar né Mas é meio sem graça Vejamos aqui Televisão 62 polegadas Aí você fala Nossa que da hora Ah que da hora Mas no Valo Velho Olha lá Eu tinha uma de 14 polegadas Eu tinha que dar 3 batidas pra não funcionar Não sei Tá tinha uma emoção Eu acordava na missão Eu tenho que fazer essa beleza não funcionar Então é beleza Não tem barulho nenhum aqui Que eu não li Ninguém conversando Ah não Ou seja Primeiro que você Não acordava natural Jamais Acordava natural Você já acordava Porque a gente morava Não 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 Aqui é Pablo Quem Aqui ó Lá é a Mada Batista Aqui É Pablo Aqui ó É Pablo Aqui é Pablo É Thierry a gente Ou Thierry não É Thierry 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 O fogão Essa pra você O Silicri Um Um Show de bola O fogão que eu tinha na casa Ele nasceu Antes de mim Antes de mim O fogão na casa E pra funcionar Funcionaram duas bocas só O daqui A cabeça é bem, quando é aqui em casa. Era assim. É. Eu pesava na boca, né? Eu pesava na boca, depois fazia um negócio, depois fazia outro. Quando o gás ia acabar, de noite, a gente ia buscar lá em cima. Aí eu falava pra minha mãe, não, eu não vou buscar lá. Eu, eu, buscar gás. Olha, Desce, só quando você fala o gás comigo, esse negócio, como lá, né? Não sei se vocês sabem, naquela época, tinha um negócio do gás, viu? Às vezes o gás explodia. Não, não, não. Eu não tenho medo até hoje. Mãe, não vou buscar o gás, tem criança morrendo, mãe. Eu não morro, pobre. Pobre, não morro. Pobre, vida, ter 100 anos, 100 anos. Pra mim, pra mim. Aí eu ia pegar os gás, trazia nas costas, gás de 30kg. O cara não entregava, pra entregar era dois reais a mais. Eu falava, mãe, vamos entregar. Ela, não, você vai levar. Você vai levar. Eu nunca passei com isso, velho. É eu, velho, seu Deus. Caramba, ele está dizendo que ele tinha os que ele tem hoje em dia Aqui em casa é um Não, foi dois Não lembro, é Seria mais fácil usar a Burre Pox Esse fogão parece o que tem aqui em casa Minha mãe, você sabe como é minha mãe, né? Minha mãe, velho, tanto sentava no lado do... Fogão ou sofá? Do sofá, do sofá Chegou lá, tem um lado que é mais comum Tem uma vez que uma visita foi sentar, gente A visita chegou assim Enquanto sentou Não tinha fome do lado dela, né? Enquanto sentar, ele desceu de ver lá pra lá Olha, bora dar prosseguimento aqui ao vídeo do Laio, velho Mas, velho, não esquece, tá bom? Assistam lá o vídeo dele, velho O vídeo dele tem no... Ele tem vários vídeos no canal, beleza? Assistam lá, vou botar o link do canal dele aqui na descrição, velho Escreve lá no canal dele Deixa o like lá no canal do Laio, beleza? Bora continuar aqui, velho Ali, ó, você vê as quadras lotadas Não, porque ele queria lotar uma hora, dez, tá chovendo de gente Aqui não, ninguém tá valendo Pior que é Aqui ninguém tá valendo Menina, aquela lei quando abre é uma criança pulando em cima da outra Aí eu tô me andando aqui Aí conversando com meu pai esses dias sobre... O lado bom, o lado ruim Aí eu falo Filho, você que faz lugar Realmente Aí minha mãe, eu tiro um pouquinho de pé Por exemplo, aí embaixo Nessa cabaninha tem o poteiro Todo dia eu chamo, eu trito ele daqui O que é que eles são muito férias, hein? O que é que tá no WhatsApp? Aí, voltando à história E agora a gente pensa a geladeira aqui A geladeira Cara, é top, hein, mãe? Igual a nossa aqui, é do tamanho Antigamente, não sei se você lembra A gente tinha aquela geladeira vermelha Não, esse aí não lembra nada Caraca, ó Só que a nossa geladeira, ela nasceu da chimica também Ela já tava acabadinha Lá eu devia ter uns... lá pros 25 anos, velho Eu ia fechar a porta É de mim, que lindo Da geladeira, minha mãe pôs o cadeado Fez um... o famoso... a famosa gambiaca Ela era a rainha da gambiaca Eu não posso saber isso Como a cara não assiste esse mundo Aí, minha mãe tem um sono leve E a gente dormia junto Porque não tinha outra cama A gente não tinha condição Aí a gente dormia junto Daí de madrugada Que ela contato na água Isso, né? É a omissão É a omissão E eu já saia da cama daquele jeito Quando eu não apanhava ali mesmo, né? Minha mãe trabalhava muito Me via muito Eu ia gatiando assim Era o famoso pato-cozinha A gente morava em dois cômodos Um comissão, não sei como é pago Eu entrava Na geladeira Vou fazer a demonstração pra vocês Dormia, senhor? Meu maria, bicho Quando chegava perto Eu abria com o dedinho Fazendo demonstração pra vocês Abria com o dedinho Pegava a garrafa Fechava E o dia que levantava Fechava o cajado Fechava E depois vou voltar pra cama Pra sentar na cama Pra sentar na cama Era 20 minutos só pra sentar na cama Devagarzinho Você tava na cama Vai dar uma... Ai, ó Se eu nem acordar, tô vendo Devagarzinho, devagarzinho Não deitava É a verdade, meu filho Começo ao final Não tem essa não Só de demonstração Já tô cansado Só de demonstrar pra vocês Como é que era Já tô cansado E tinha outra coisa também Que aqui, por exemplo As crianças aqui Tipo, ele falou uma coisa Que é verdade Tipo, enquanto queria comer alguma coisa Na verdadeira Eu também fosse beber água Que a mãe tivesse de mim A gente vai na ponta do pé Mas quando a mãe Ela vai Acorda a casa inteira Faz batu Que bota um celular A gente tem que ir devagarzinho Porque se acordar Apanha Mas a mãe pode acordar A gente, né Porque a gente Não pode reclamar Quando elas apanham Elas apanham Elas apanham De casa Lá não Como era uma casa Do lado da outra Quando eu apanhava Uma vez Eu já tava sabendo Outro também E contava pro outro Quando eu saia no portão Os velhinhos Apanhou Eu trouxe o chá Tomou uma tapão Da sua mãe Vamos no barato Aqui É Não era fácil não Que outra coisa Eu vou contar pra vocês Quando chovia Eu morava de frente Pro escadão Quando chovia Aquela hora Eu ia lá de cima Do escadão E a maior adrenalina O negócio passava assim Do lado do portão de casa Cachoeira do caramba E o medo Medo de acabar a luz Quando acabava a luz lá Caraca Seis dias sem luz Aqui não Acabou a luz Uma hora já tá de volta Uma hora Um caralho Acabava a luz Se faltarem Chegados Todo mundo está gritando Ou então Quando acabava a luz Aqui Em bairro Os caras chegavam lá Demoravam um pouquinho Todo mundo Era tipo um gol do Brasil Pegou Voltou 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 Ele falava assim Vocês moram em casa Não sei pra quem Porque a casa de vocês Não é coisa de Jesus Um dia falta água Outro dia falta luz Ele era da zoeira do caramba Bicho zoava Ele falava que era meu pai Quando ele me via Ele falava assim Eu sou seu pai Avis a sua mãe Que eu não quero almoçar agora não Só depois E eu gosto de morar na rua mesmo A alegria do caramba Era outra coisa Não é que não é hoje Eu me mando a sua E você tá só saudável E é outra coisa Que eu tenho que contar pra vocês Ah Lá no É o lugar mais seguro do mundo Não tinha esse negócio de roubar Minha porta Minha porta Minha porta Eu tenho um deck de inteiro Eu sou uma Não sei o que roubar Mas Por que não dá pra roubar? Tinha que eu não tinha Azinha pra poupeira Não é nada Todo lugar tem Aí a gente vai chegar aqui Aí vai dar uma pausa Se vocês quiserem Vão assistir o vídeo do Lion Vai completo O vídeo desse vídeo Tem quase nove minutos Nove minutos e quarenta Tem muito mais vídeos Engraçados lá no canal dele Eles assistam lá Quem sabe ainda traz um live Pra fazer um vídeo aqui um dia Ou então pro nosso Instagram Ele contando como é a realidade dele Muito legal Não Você tem graça Só sabe fazer ele Não Mas o negócio que ele falou Nela Só sabe fazer graça Ele que sabe Então gente Se vocês quiserem muito ver esse vídeo Pra ajudar ele Também vai lá no vídeo dele Eu achei super top Ele é muito engraçado Você vai conhecer outros vídeos dele também Tá bom? Beleza? Tamo junto gente Inscreva lá no canal do Lion Deixa um like lá no canal do Lion Do Lion Beleza? O link vai estar aqui na descrição Beleza? Tamo junto Beijão E até os próximos vídeos Tamo junto Tamo junto todo mundo